Olá, eu sou o Guto Maranhão e hoje vou te ensinar a fazer como fazer o solo da música Amor Perfeito. A música do Amado Batista é feita nesse dedilhado aqui, está no tom de Ré maior. E antes de entrar aqui nos detalhes do vídeo, eu peço que você se inscreva aí no canal, se você gosta do assunto aqui do canal, ativa aí o sininho. Toda vez que você chegar aqui e se inscrever, tem uma sinetinha aqui de lado, você ativa, ela vai ficar ativada quando você clica. E aí você recebe todos os nossos vídeos e o comentário que é importante, beleza? A gente se dedica a trazer o conteúdo e espera que vocês divulguem o trabalho, através do like, do sininho ativado e principalmente do like e do comentário, beleza? Bom, se você gosta do conteúdo desse canal, eu tenho outro canal onde o conteúdo lá está todo com tablatura, o link está aqui abaixo, se inscreve lá, beleza? Então vamos lá, essa música está no tom de Ré maior. Aqui vai ser o seguinte, ele vai pegar, vai ser trabalhado esse dedilhado em cima do acorde de Ré, né? É um Rézinho aqui, modelo Mi, meia pestana, né? Depois, acorde de Lá, modelo Ré, ó, aqui é um Lá maior, tá? E aqui é um Sol maior, modelo Ré, tá, ó? E depois pega outro acordezinho de Ré aqui, ó, modelo Lá, tá, ó? E aí é feito duas vezes. Chegou aqui no Ré modelo Lá, você volta aqui para o Lá, né? Aí, ó. Ó. E aí termina o Sol, beleza? E aí vai pegar, ó, acorde de Ré aqui, ó, modelo Mi, né? Vai pegar um Lá maior, modelo Ré, ó, modelo... Na verdade, esse Lá maior aqui, é modelo Ré, tá? E aqui, ó, Sol modelo Ré. E depois um Ré, né? Meia pestana, modelo Lá, tá, ó? Seria esses acordes aqui, só que pela metade, tá, ó? Então, como vai ser um dedilhado, a gente vai usar só as três primeiras, você pode estar pegando aqui, ó, Meia pestana, né? Então, aqui é um Ré modelo Mi. Meia pestana. Um Lá, modelo Ré. E um Sol aqui, modelo Ré. E um Rézinho aqui, que é esse aqui, né? Só a meia pestana aqui, ó. Ré modelo Lá, tá? Como eu expliquei como é feito duas vezes, aí você volta. Só quando você volta pra fazer a segunda parte do solo, você volta aqui já no Lá, tá? Aí, Sol. Ré. E aí, finaliza aqui. Agora eu vou explicar o passo a passo. Vai ter a tabulatura, beleza? Então, vamos lá. O dedilhado, eu vou explicar como ele é feito, ó. Você vai pegar aqui o acorde de Ré, meia pestana. Ah, basta você pegar as três primeiras cordas, ó. Se você quiser enfatizar aqui o baixo do Ré, o Ré solto, ó. Você pode tocar ele já junto com o Mizinho lá embaixo, ó. Tá, ó. Você vai dedilhar ele junto com o Mizinho aqui, ó. Ré solto e o Mizinho. Aí, dedilha Si. Sol. E o Mi de novo, ó. Ficando assim, né, ó. Mi, Si, Sol, Mi. Só que quando você vai bater o primeiro Mi aqui, é legal que você bate já com a corda solta do Ré, que fica mais cheio o solo, né, ó. Tá bom? Em vez de bater só o Mi, ó. Mi, Si, Sol, Mi. Quando você bate o primeiro Mi aqui, com a corda Ré soando, fica mais bonito, ó. Ó, vou bater aqui com o baixo, né, na corda Ré e sem, ó. Primeiro vamos sem, ó. Mi, Si, Sol, Mi. Com o baixo. Mi, Si, Sol, Mi. Você vê que quando você bate a corda Ré solta e faz o Mi, Si, Sol, Mi, fica mais solto, né. Aí fica a seu critério. Se você estiver tocando sozinho, é legal que você faça assim, ó. Com o baixo, né, ó. Aqui você está no acorde de Ré, então você toca o Ré solto e o Mi, Si, Sol, Mi, né, ó. O Ré solto você já toca com o primeiro Mi do dedilhado, ó. Mi, Si, Sol, Mi. Mi, Si, Sol, Mi. Beleza? Deu pra entender aí, né. Ó, acordezinho de Ré, que você só vai pegar só aqui, ó. As duas primeiras cordas, né, que está aqui, ó, na casa deles. Que é Mi e Si. E a Sol, casa 11, ó. Tá? Esse é o acorde, ó. E vai tocar a corda Ré solta. Junto com o primeiro, com a corda Mi, lá embaixo, ó. Mi, Si, Sol, Mi. Repetindo, ó. O Mi vai tocar junto com o Ré solto, ó. Mi, Si, Sol, Mi. O segundo, a segunda parte vai ser aqui o acorde de Lá, tá? Lázinho modelo Ré. Que também você pode bater aqui com o Lá solto, ó. Junto com o acorde da Mi, tá, ó. Mi, Si, Sol, Mi. Mi, Si, Sol, Mi. Beleza? Então essa é a segunda parte. Você vai fazer o acordezinho aqui de Lá, ó. Que é um Lá modelo Ré. E vai digitar o Mi, Si, Sol, Mi, ó. Só que aqui eu não lancei o baixo solto. Agora eu vou lançar aqui o Lá solto, né? A quinta corda solta e o Mi, Si, Sol, Mi, ó. Lembrando que a quinta corda, ela já tem que ser batida com o primeiro Mi aqui embaixo do dedilhado, tá, ó. Tá vendo, ó? Mi, Si, Sol, Mi. Porque enquanto o Lá estiver vibrando, você vai fazer o dedilhado e vai ficar bonito, tá, ó. Mi, Si, Sol, Mi. O dedilhado Mi, Si, Sol, Mi vai ser sempre o mesmo pra todos os acordes, tá, ó. Aí toca o Lá solto aqui que é pra encher, né, ó. Mi, Si, Sol, Mi. O acordezinho de Lá aqui, ele tá na casa nove, né, ó. Ó, corda Sol, corda Mi e corda Si, casa dez, tá, ó. Os dois primeiros dedos aqui, casa nove. E o dedo três que tá na corda Si, tá na casa dez, ó. Formando um acorde de Lá maior, tá. Casa nove e dez, né. Onde você pode tá tocando aqui, ó, o baixo solto do Lá, ó. Tá, por isso que é um Lá. Aí quando você for fazer o dedilhado Mi, Si, Sol, Mi, toca o Lá solto já com o dedilhado, ó. Com o começo do dedilhado, ó. Beleza? Essa é a segunda parte. A terceira parte é um Sol modelo Ré. O dedilhado continua Mi, Si, Sol, Mi, ó. Tá? Aqui a gente não vai ter um Sol pra fazer o baixo. Então o que eu aconselho você fazer? Fazer o acorde dessa maneira, tá. Ó, ó, e pegar um Sol aqui, ó, na corda Ré quinta casa, ó. Sol, Mi, Sol, Mi, Sol, Mi, Sol, Mi, Porque assim você leva o mesmo padrão, beleza? Só que nesse caso aqui o Sol já vai ser preso, né. Que vai ser uma nota aqui dedilhada na quinta casa na corda Ré, ó. Sol, Mi, Sol, Mi, Aí funciona do mesmo jeito aqui, do mesmo jeito. Você vai bater aqui o Sol, que vai ser o baixo, junto já com o primeiro Mi do dedilhado, ó. Mi, Si, Sol, Mi, Fica mais cheio, né, ó. Senão ficaria só assim, ó. Com o baixo no Sol, ó. Mi, Si, Sol, Mi, Beleza? Aí vem o Rézinho aqui, que é o Ré modelo Lá, ó. Você vai bater já agora o Ré solto, né, ó. Junto com o primeiro Mi, ó. Mi, Si, Sol, Mi Tá? Aí a gente já vem aqui, ó. Lembre-se que o dedilhado vai ser sempre Mi, Si, Sol, Mi, tá? Pra todos os acordes. Feito a primeira parte aqui, né. A gente fez aqui primeira, segunda, terceira, quarta parte, é... Quarta parte aqui, né. Primeira, segunda, terceira. Aqui é a quarta parte, tá? Aí a gente vem pra quinta parte do dedilhado, que é... Quando você faz aqui, ó. Enfatiza sempre a última nota, tá? Ó. Mi, Si, Sol, Mi Esse último Mi de todos os acordes, ele vai ser sempre batido mais forte, que é pra poder enfatizar o solo, tá? Aí você vem aqui, ó. Pra o Lá, né, modelo Ré, e começa tudo de novo aqui, pra fazer o final do solo, né, ó. A parte final. Então a gente fez uma parte, duas partes, três partes, quatro partes. Vamos pra quinta agora, ó. Tá vendo, ó. Mi, Si, Sol, Mi Bate junto com o Lá solto, né, ó. Mi, Si, Sol, Mi Aí vem aqui pra o Sol, né, ó. Aí vai bater o Sol já aqui preso, ó. Mi, Si, Sol, Mi E aí, Ré. Mi, Si, Sol, Mi E aqui na verdade eu tô fazendo Mi, Mi mas a nota aqui é Lá 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 Ló Tá? E aí faz o final do solo, né. Cai aqui na lota, né. Já da música, né. Que tá no tom de Lá maior, né. Tá no tom de Ré, no caso, né. Então vamos lá. O dedilhado vai ser sempre Mi, Sol, Si, Mi, tá, ó. Ó Vê que a última nota eu sempre toco mais forte, ó. Mi, Si, Sol, Mi Mi A primeira e a última, tá, ó. Beleza? Vamos lá mais uma vez, ó. Primeiro Mi e o último Mi mais forte, ó. Mi, Si, Sol, Mi Aí quinta casa e nona casa, ó. Beleza? Então esse é o solo da música Amor Perfeito, né. Algumas pessoas chamam no hospital, mas o nome dela é Amor Perfeito. Então ela vai começar aqui no Ré, Amor Perfeito, tá no tom de Ré Maior, tá. Eu falei Lá, mas é porque eu tava gravando outra música aqui e acabei me confundindo. Mas é Lá Maior, é Ré Maior o tom dela. Mesmo o tom que começa aqui o dedilhado, né. Vamos fazer mais uma vez, ó. Só o dedilhado, ó. Mi, Si, Sol, Si Vamos pra segunda parte, ó. Pode ver que é sempre Mi, Si, Sol, Si, ó. Mi, Si, Sol, Si Mi, Mi, Si, Sol, Si Aqui no caso, se você quiser fazer aqui também, fica legal, né? Sem o baixo, se você tiver dificuldade, é legal que você já treine aí com o baixo, né? Se você tiver com outro violão acompanhando, você pode ir só aqui direto, ó. Mi, si, sol, si, mi, si, sol, mi. Não é mi, si, sol, si, é mi, si, sol, mi, tal. Mi, si, sol, mi, mi, si, sol, mi, mi, si, sol, mi, mi. Mi, quinta casa, e mi, casa nove, né? Mi, mi, aí começa a música. Beleza? Então você pode estar fazendo tanto com os baixos, como eu falei lá na tabulatura, eu vou estar colocando junto com o baixo, tá? Mas você pode estar fazendo ela normal aqui, ó. Mi, si, sol, mi, mi, si, sol, mi, mi, si, sol, mi, mi, si, sol, mi. Mi, si, sol, mi, mi, si, mi, si, sol, mi, mi, si, sol, mi, mi, si, sol, mi, si, sol, mi, mi, si, sol, mi, si, sol, mi, 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 si, sol, mi, 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 mi Tranquilo, né? Mas é sempre MI, SI, SOL, MI dedilhado, tá? Pra todos os acordes, ó. Todos os acordes, ó. MI, SI, SOL, MI 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 MI, SI, SOL, MI, MI MI, QUINTA CASA E MI, CASA 9 E aí entra já no Acorda de Ré, né? Aí você vai tocar ela lá pra frente, é melhor do que fazer esse Ré aqui, né? Se você quiser tocar lá na frente Pode tocar lá Beleza? Então esse foi o toque da música, amou? Perfeito Eu espero, eu vou fazer a tablatura, né? Acho que eu andei misturando aqui MI, SI, SOL, SI, mas é MI, SI, SOL, MI, ó MI, SI, SOL, MI 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 MI, SI, SOL, MI, MI MI, QUINTA CASA E MI Aqui eu tô tratando de cora, tá? MI, QUINTA CASA E MI CASA 9, tá? Então é um dedilhado legal, onde você vai usar aqui, ó Se você quiser usar só os dois primeiros dedos, dá, ó Como é um dedilhado lento, né, ó Pode usar só esses dois daqui, dá pra fazer, tá? Lembrando que fica a opção De você querer fazer com o baixo junto Se você for fazer com o baixo junto Aqui está no acorde de Ré Você vai tocar o Ré solto junto com o primeiro Mido dedilhado Aí lá Para fazer o Sol Você faz com esses três dedos aqui Para você ter o baixo aqui Depois Ré solto Lá de novo Assim fica mais cheio Se você estiver tocando com o violão só Lá na tablatura eu vou fazer com os baixos Um grande abraço Espero que você tenha entendido esse Sol E até o próximo vídeo Se Deus quiser